Vem cá que essa é a igreja, tira um abraço para o Tio! Que som é esse, mano? Que povo tá dançando? Que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando o berimbau metalizado É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando o berimbau metalizado Tá, 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 tá arrastando toda a massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá, 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 tá arrastando toda a massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Que som é esse mano que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o birimbau metalizado É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado E lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o birimbau metalizado Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Que som é esse mano que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o birimbau Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda a massa, tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado, curtindo o som do birimbau metalizado Metalizado Metalizado